olá pessoal boa tarde aqui fala ricardo do canal cozinha e horta né e eu vim dar continuidade ao vídeo que eu fiz anteriormente né sobre germinação de sementes na geladeira né no caso no outro vídeo a gente fez é uma germinação de maçã pera e uva nesse caso o pessoal ou a semente de pera e de maçã deu legal nasceu legal entendeu ficou bacana é nasceu 100% da das sementes que eu plantei e germinou tudo direitinho está tudo nos vasos estão lá no sítio eu vou mostrar pra vocês como ficou mas aí o semente de uva não terminou então eu resolvi eu resolvi pôr na terra um vaso e por incrível que pareça deu o resultado aqui ó terminou rápido foi em torno de 15 dias a sua germinação e e tá aqui tá com 20 dias ó tá e nasceu essa mudinha né não só essa como nasceu mais oito mudinha tá no dos outros vasos eu trouxe essa daqui do sítio pra cá pra mostrar aqui né o restante ficou lá e esse foi o resultado e um segundo segredo pessoal que eu coloquei aqui foi o seguinte eu peguei eu vi um em um site aí que eu tive pesquisando um senhor falando sobre germinação no germinador natural orgânico a base de feijão então eu fiz processo eu já tive testando aí em outras mudas e o processo deu bacana ficou legal já tá terminando tudo direitinho a as sementes até nas mudas pequenas que eu tô colocando também uma pouca quantidade e logo quando elas nascem eu coloco um pouco né pra dar uma vitamina dá uma guinada boa planta tá tá se desenvolvendo porque eu fiz o teste eu coloquei nenhuma e sim eu coloquei o germinador e outras não e o resultado foi que acho que eu coloquei estão se desenvolvendo bem mais rápido do que acho que eu não coloquei certo mas isso você não pode pôr demais aqui uma vitamina pra planta você não pode tudo demais é acabar estragando né então fica de cair pra você dar uma germinada na sua semente de e de uva né num vaso é bacana né você coloca terra comum mesmo com um pouco de substrato depois eu vou ensinar você a fazer substrato em casa com o resto de alimento certo ou se você quer colocar um adubo de um mesmo mesmo que vende nas lojas e o esterco também serve um pode de coqueiro também serve ok fica de cair pessoal o meu outro canal tá na berlinda né eu levei um strike aí do no youtube indevidamente um vídeo que era de autoria minha né infelizmente o youtube achou que tinha direitos autorais não sei como o youtube é uma máquina ea máquina falha né mas eu enviei uma mensagem para eles eles é melhor de volta se desculpando etc e liberou o vídeo para me postar eu fui na onda ao invés de fazer um outro vídeo e fui postar o mesmo ouvir quero um vídeo bacana ficou bacana e infelizmente aconteceu que eu levei esse strike aí no meu canal tá tá na berlinda né daqui a seis meses é que eu vou poder novamente produzir vídeo não é mais ficar de cair pessoal certo espero que vocês gostem desse novo canal agora que o meu outro canal falava de dicas em geral tem muitas dicas isso agora eu vou dar mais prioridade porque eu tô indo mais possível a prioridade mais a a o meio ambiente na plantação e germinação morte fruta entendeu a dicas de 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 produtos naturais orgânicos certo é até pra reciclagem né até para o bem-estar e para a economia da gente né a gente tá é absorvendo comendo se alimentando de como alimento natural sem sem agrotóxicos sem esses produtos químicos cara colocam aí e é muito importante para a saúde da gente dá um like aí no nosso canal fazer crescer de novo meu novo canal é cozinha e horta onde eu vou falar de inúmeros assuntos ok pessoal obrigado pela atenção e amanhã vou postar um vídeo novo mostrando a vocês entre no meu canal amanhã vou mostrar vocês a fazer o germinador orgânico a base de feijão tem uns outros vídeos aí no youtube aqui ensinando bem bacana tem outros que também não entendeu não ensina de uma forma correta eu vou ensinar da forma correta que tem uma eficácia de 100% ok obrigado boa tarde até o próximo vídeo